Música Olá, termina um período de férias acadêmicas e o jornal da Unifra mostra os preparativos da instituição para a chegada do segundo semestre leitivo e ainda traz dicas para os estudantes que buscam uma moradia em Santa Maria e como eles podem organizar as finanças longe dos pais. Veja também quais são as primeiras atividades programadas do Centro Universitário Franciscano e ainda o encerramento da exposição Comunicação, as invenções que transformaram a sociedade que está no hall do prédio 7 do Conjunto 1 da instituição. Música Você deve se perguntar, o jornal da Unifra não é com o Rogério Giareta Júnior? Sim, ele é nosso apresentador e editor oficial e na próxima segunda ele estará de volta. Fiquem tranquilos. Hoje, por gentileza, permaneçam comigo e com as notícias do Centro Universitário Franciscano. O segundo semestre leitivo da instituição começa na próxima segunda-feira e o jornal da Unifra dá uma forcinha para os novos estudantes que estão vindo de fora de Santa Maria e ainda não encontraram onde morar. Veja os principais cuidados e algumas dicas antes de alugar o imóvel. Passado o período de estudo, a prova do vestibular, a matrícula, chegou a hora de transformar a expectativa em realidade. Começaram os estudos no Centro Universitário Franciscano. Mas para dar uma ajudinha para os alunos que vêm de fora de Santa Maria, nós fomos às ruas para perguntar qual é um dos principais desafios dos estudantes que chegam à Cidade da Boca do Monte. A principal dificuldade foi encontrar um lugar para ficar, para encontrar um apartamento, no caso, para morar. Tu diz em relação à localização e preço também? Sim, a localização, o preço próximo à universidade tem um valor bem alto e aqui no centro até um valor mais razoável, no caso. Para evitar fugir dos preços e da burocracia com a documentação, Matheus, que cursa jornalismo na Unifra, buscou logo na chegada à cidade morar com um amigo e dividir aluguel. O estudante veio de Caçapava há quatro anos e garante que a escolha ajudou a conciliar o dinheiro dos estudos, moradia e alimentação. Os custos em Santa Maria são muito elevados de aluguéis e coisas. Então, a melhor opção sempre é conseguir dividir, às vezes, duas, três, até quatro pessoas, é bem mais em conta, sai bem mais barato e sempre tem sobra de dinheiro para tu poder investir em cursos e até investir no próprio estudo mesmo, para a faculdade. Mas Matheus admite que para a opção de dividir no espaço dar certo, é preciso conhecer bem as pessoas que vão fazer parte da rotina diária da casa. Sabe como é? Sempre sobra para alguém a faxina da casa, outro faz muito barulho, complicações desnecessárias que podem afetar até mesmo a rotina de estudo. Mas e quem prefere ou tem condições de morar sozinho? Passando pelas ruas do centro de Santa Maria, é possível observar que não faltam opções. O que é preciso é prestar atenção, além da localização, nas condições do imóvel e também na documentação. Quem tem dificuldades de conseguir um fiador, as imobiliárias costumam oferecer alguns serviços que podem favorecer no aluguel de casas ou apartamentos. Hoje nós dispomos das três principais garantias locatísticas, que é a fiança, o título de capitalização e o seguro fiança. A fiança é o mais utilizado. Hoje em torno de 70% a 80% dos contratos ainda continua sendo utilizada a fiança. Por quê? Porque a fiança é gratuita, ela não tem custo algum. Hoje nós trabalhamos, inclusive, para os estudantes, um sistema onde o estudante pode ser o locatário, ele traz o comprovante dele de matrícula, uma declaração dos pais que são responsáveis por ele, e os próprios pais podem ser os fiadores, desde que estejam um a dois bens imóveis livres de qualquer ônus. Para quem não consegue um fiador ou não tem um fiador, que venha a ser um aluguel, vírgula três a mais por ano, então se paga em torno de treze aluguéis no ano, dividido em até dez vezes. Então é um seguro, ele não é resgatado, ele é feito anualmente, ele não é resgatado. E a terceira modalidade, que vem a ser o título de capitalização, é em torno de oito a dez aluguéis que são depositados numa conta que fica capitalizando, que tem sorteios mensais pela Loteria Federal, se concorre a prêmios, onde no final do contrato, se não houver inadimplência, ou se o imóvel for entregue conforme ele foi locado, o valor é resgatado, corrigido. Então é uma espécie de uma poupança que fica lá, onde nem o locatário, nem o locador tem acesso a esse valor, e ele é resgatado no final. A boa notícia para os pais que querem encontrar o local ideal de moradia para os filhos é que a maioria das imobiliárias disponibiliza nos portais as fotos dos imóveis, a localização, preço, área, acessórios e também atendimento online. Assim é possível fazer uma pesquisa prévia ou até mesmo decidir a escolha do aluguel antes mesmo de chegar em Santa Maria. E para explicar algumas dicas que vão ajudar na parte da moradia e também a organização financeira dos acadêmicos que estão ingressando no Centro Universitário Franciscano, nós convidamos o professor Matheus Frosa, que é coordenador do curso de Ciências Econômicas e também coordena o projeto do Índice do Custo de Vida aqui em Santa Maria. Tudo bem, professor? Tudo bom, Quintana. Foi tudo tranquilo no período de férias agora? Tranquilo, retomando as atividades já na próxima segunda-feira aqui na instituição. Maravilha. A gente pegando esse último trecho da reportagem, a gente analisa que o ideal, a situação perfeita seria o título de capitalização caso alguém não tenha dificuldade, tenha dificuldade de encontrar um fiador. Mas é difícil alguém dispor já de 10 aluguéis para ingressar no dia. É, deu 8 a 10 aluguéis, pega uma base de R$ 600,00 cada aluguel, se vai dar R$ 3.200,00 se tu colocar para capitalizar. Claro que é o cenário ideal, mas tu já vem com uma restrição financeira, tu já vem com o apoio da família e tu vai querer procurar, na verdade, o fiador. Ainda mais que esse fiador pode ser tanto da cidade quanto do município de origem, da pessoa. Então, como falasse anteriormente ali na reportagem, aquele que não paga é o que o estudante vai acabar procurando. Mas num cenário de dificuldade de conseguir essa figura do fiador, o seguro-fiança, apesar de ser oneroso, não há retorno, é um caminho que não se torna tão pesado? Dentre as prioridades, a primeira é a fiança, que no caso não paga, depois a capitalização e talvez por último, essa última questão. Professor Fros, agora a gente está tentando ajudar os pais, os estudantes que estão vindo de fora, e a gente tenta pensar num cenário ideal na procura de um imóvel. É a questão da localização próxima à universidade? É a questão, às vezes, de uma localização mais distante, onde os preços parecem ser mais baixos, mas ao mesmo tempo terão outros gastos? Terão outros gastos, segurança. O que o senhor indicaria nesse sentido? Na verdade, aproveitar o momento, essa escassez de créditos que tem, existe uma gama considerável de imóveis para alugar na cidade, uma grande oferta, então eu posso para ganhar preço. Então, como mostrou na reportagem, existe atendimento online, existem as fotos disponíveis também no site das imobiliárias, então pesquisar nesse momento. Na minha concepção, e talvez também pela própria coordenação do índice do custo de vida, morar perto da universidade, que eu estou próximo ao meu local, no caso de trabalho ou de estudo, e também a supermercado, e farmácia, isso é um grande diferencial. Porque eu acabo fugindo do preço dos combustíveis que aumentam agora, eu acabo fugindo também do preço da passagem, e eu meio desloco mais facilmente, então é um gasto a menos que eu vou ter. Priorizar esse aluguel de um quarto próximo à instituição seria a prioridade. Depois eu buscar o aluguel do quarto, eu dividir apartamento, para evitar também problemas futuros. Então, isso é bastante interessante, porque com certeza vai ter uma diferença de preço entre o imóvel e a próxima universidade, mas é importante calcular esses gastos extras que implicam em morar mais distante. Claro, porque eu já vou ter um gasto, eu vou ter que comprar um número X de imóvel, eu vou ter que ter um colchão, uma cama, montar uma cozinha. Eu vou ter que buscar também outras alternativas, que nem eu digo assim, vou ter que almoçar no restaurante, vou ter que fazer comida em casa. Então, você tem que colocar na ponta do papel. A internet hoje é função fundamental, então eu vou ter que ter a TV a cabo para ter internet, e talvez vou ter que ter o telefone. Então, um gasto acaba puxando o outro. Então, onde eu puder economizar para vir morar na cidade e para movimentar, eu tenho que levar isso em consideração. Professor, o senhor tocasse bem num ponto que a gente ia abordar agora nessa questão do planejamento da finança. O estudante, que sempre morou com os pais, ele vai ter que se adaptar daqui a pouco, em alguns casos, à mesada que o pai vai enviar para pagar todas as contas. Na verdade, ele começa um planejamento financeiro, ele começa a planejar, ele começa a orçar e começa a executar, que é o mantra das finanças pessoais, essas três palavras vêm as chaves. Eu planejo, a primeira coisa é que eu tenho que fazer o planejamento, depois eu tenho que fazer o orçamento, depois eu tenho que fazer a execução. Isso também é importante para o estudante se planejar e ver que não surgem as coisas na prateleira, que não surgem as coisas na geladeira. E que o lixo não sai caminhando da lixeira até a lata de lixo, ou até o contêiner. Então, este aprendizado e essa noção de cidadania, isso também leva em conta. Então, dentro desse aspecto, professor, estou imaginando que todos nós passamos por isso, e no início a gente tem algumas complicações. Com certeza. Sou economista, não sei, eu confesso que eu tive. Não, todos nós estamos, acho que, nas mesmas condições, na verdade, ou de restrição, mas não de bonança. Como seria essa questão do planejamento para o aluno que vai ter essa primeira experiência, no sentido do que ele deve separar? Pensando, já imaginando que o dinheiro do aluguel, obviamente, já está separado, a questão de alimentação, a questão de xerox, a questão de alguns gastos extras, porque o aluno, às vezes, vai, no primeiro momento, ele vai querer gastar com algumas situações que ele gostaria. Claro, até um deslumbramento inicial. Exato. E acaba se complicando financeiramente nos primeiros meses. Qual seria o cenário ideal de planejamento? Levar em consideração que 70% dos meus gastos hoje é com alimentação ou que envolvem alimentação. A cada R$100 que eu ganho, R$70 eu gasto com alimentação. Isso envolve o lanche, isso envolve o almoço, isso envolve o jantar, isso envolve a saída no final de semana. Isso está contemplado nesses R$70. Então, tem que tomar muito este cuidado, aonde eu vou almoçar. Então, onde eu vou, se eu vou jantar ou se eu vou fazer o lanche em casa. Eu tenho que dividir por dia. Exemplo, eu vou gastar no máximo R$15 por almoço. Eu vou gastar no máximo R$8 para o lanche da noite. Eu vou gastar durante o dia mais R$10 num lanche ou um xerox. Então, eu vou ter um gasto diário, estou falando um gasto bem reprimido, bem escasso, em torno de R$35 a R$40 por dia. Eu sou eu otimista. Para uma pessoa só. Para uma pessoa só. Alguém que vai vir na cidade aqui para realmente economizar. Isso nua, vamos dizer assim, eu vou ter por quatro, eu vou ter em torno de R$40 por dia, R$1.200 só para me alimentar. Fora os gastos com aluguéis. Eu posso diminuir? Posso. Mas o meu cálculo é que um estudante para morar em Santa Maria, pagando aluguel e se alimentando, ele vai gastar em torno de R$1.700 a R$2.000 por mês. Com todas as despesas. O aluguel, a net, a internet, que está envolvido em mais alimentação, entre R$1.700 a R$2.000 por mês. E isso com tudo bem planejado. Extremamente planejado e com muito controle para conseguir me manter dentro e morando ao redor da universidade. Professor, para encerrar esse período de dicas, do pessoal que está chegando, ingressar aqui conosco no Centro Universitário Franciscano, a gente sabe que a situação financeira é individual. Tem estudantes que têm uma situação melhor que as outras. Mas nesse cenário de estudantes que vêm de fora, o que seria o ideal em termos de planejamento e em termos até de sobra? De economia, se possível. A gente sabe que a situação dos estudantes, no geral, é de economia para conseguir com os gastos básicos. Eu chamo de economia de subsistência. Exato. Mas, se possível, qual seria uma porcentagem que dentro desse planejamento para, quem sabe, fazer uma espécie de poupança para situações esporádicas ou até mesmo para investir no futuro em estudos? Na verdade, a poupança que o estudante faz é o gasto, que eu falo gasto extra. Principalmente o gasto com o celular, que vai ter esse gasto, e também o gasto extra, que envolve vestuário e também que envolve outras questões de festas e entretenimento. Eu acho que a partir daí eu começo a poupar e eu começo a me reorganizar. Se eu fosse o pai e mandasse a minha filha estudar na cidade, eu sim colocaria esses R$1.700, esses R$2.000 por mês para o estudante, para ele mesmo se organizar e ver que ele vai chegar até o dia 20, dia 25, ou hoje, na data que nós estamos hoje, que provavelmente, se ele não tiver organização, hoje já estaria sem dinheiro e ele não teria talvez o que comer e o que ter dentro de casa. Até porque, se eu não fizesse planejamento, professor, os pais viram uma espécie de banco, mas só banco de depósito. Exatamente. O pai deposita tanto, mãe deposita. E um mês é R$1.700, no outro é R$2.000, no outro é R$2.500, no outro é R$3. Então, se eu não tiver um controle a partir dos primeiros semestres, a tendência dos próximos 60 meses, 48 meses que envolve a graduação aqui na Unifra, eu posso me perder dentro do meu planejamento. Então, a palavra-chave é planejamento. Planejamento. Professor, muitíssimo obrigado. Agradeço, até a próxima. Um bom começo de semestre para o senhor. Para todos nós. Muito obrigado. Então, a seguir você confere quais são as primeiras atividades e programas do Centro Universitário Franciscano para o começo do semestre. Antes, você confere a previsão do tempo para o fim de semana. Legenda Adriana Zanotto Se você gosta de música, tem uma banda ou algum trabalho solo, autoral e está afim de divulgar a sua arte, eu te faço companhia no Estúdio Cultural todas as quintas-feiras aqui na TV Unifra. Enquanto os estudantes aproveitam para descansar para descansar nas férias e os novos universitários começam a organizar a vida acadêmica na Unifra, a movimentação não para. Funcionários e professores trabalham para deixar tudo pronto para o início do segundo semestre de 2017. uns pintam, uns pintam, limpam, enquanto outros se dedicam à organização dos espaços. Estamos na expectativa de receber por volta de 6 mil alunos já no dia 31, na próxima segunda-feira, em todos os níveis de ensino, graduação, pós-graduação, dentro da pós-graduação alunos de especialização, alunos de mestrado e alunos de doutorado. Então, uma expectativa bastante positiva, bastante empenhados, muito motivados para receber esses novos alunos, inclusive os alunos ingressantes que realizaram o processo seletivo vestibular de inverno conosco agora, participaram do processo seletivo extravestibular e dos editais de ingresso e reingresso. Para recebê-los, as áreas de convivência foram remodeladas. No pátio do Conjunto 3, os bancos foram realocados. Pufs feitos com pneus reciclados estão à espera dos acadêmicos no hall do prédio 14 e também no 15. Poltronas, também feitas com pneus velhos, foram espalhadas pelo pátio. Gostaria de dar as boas-vindas aos alunos que já pertenciam à instituição, desejar a eles um bom retorno e aos novos alunos que se agregam à instituição, dar as boas-vindas e dizer a cada um, uma das pessoas da comunidade universitária, professores, alunos e funcionários, que ao longo do mês de julho nós trabalhamos, nós e todos os setores, trabalhamos ativamente planejando o segundo semestre de 2017. Então, estão previstas uma série de atividades além das aulas, nós já estamos com todo o semestre organizado, além das aulas, atividades acadêmicas, como eventos importantes que vão acontecer ao longo do semestre, atividades culturais e o que a gente deseja é que cada um participe então desses eventos e que eles, porque essas atividades colaboram para a formação individual de cada um. O segundo semestre de 2017 vai de 31 de julho até o dia 5 de dezembro. Você acabou de acompanhar na fala da pró-reitora de graduação a professora Vanilde Bizoen, que a Unifra está preparada para oferecer uma série de atividades para os acadêmicos durante o segundo semestre. Quem conta para a gente que programações são essas é o Jefferson Andrade. Fala, Jefferson! Olá, Quintana! Olá, amigos da TV Unifra! Nós começamos trazendo informações sobre a segunda conferência do CEP. Ela vai ser realizada no dia 7 de agosto e vai ter como tema as perspectivas econômicas e políticas do Brasil atual. Convidado desse encontro vai ser o professor da Unicamp, Márcio Pucman. Outro evento que você, acadêmico da Unifra, já pode ir se programando é o sexto fórum de fisioterapia que vai ser realizado entre os dias 16 e 18 de agosto. Nesse evento também vão ser comemorados os 15 anos de atuação do curso. Quer mais eventos? Pois agosto é um mês recheado de eventos aqui na Unifra. A 16ª edição do Inletras, o 7º Seminário Interdisciplinar Pbid e ainda o 1º Seminário Internacional de Ensino de Humanidades e Linguagens. Eles serão realizados juntos entre os dias 22 e 24 de agosto. E para você que é estudante de Direito aqui da Unifra, também tem o 14º Seminário de Teoria Jurídica, Cidadania e Globalização. Entre os dias 29 e 31 de agosto, a gente recorda, Quintana, que todas as informações sobre esses eventos estão disponíveis na página unifra.br. E agora você deve estar se perguntando por que a gente está aqui na Capela da Unifra. Eu já te explico. Porque nessa terça-feira, no dia 1º de agosto, o Ser Unifra, que é a pastoral aqui da instituição, vai realizar a recepção dos novos alunos nessa terça-feira, como eu já disse, a partir das 7 horas da noite. Então, estão todos convidados e a gente volta aí do estúdio contigo, Quintana. Valeu, Jefferson. A exposição Comunicação às Invenções que Transformaram a Sociedade, que está no Hall do Plédio 7 no Conjunto 1 da Unifra, encerra na próxima segunda-feira. Ela abriga equipamentos que ajudaram a aprimorar estratégias para que a comunicação se tornasse cada vez mais eficiente. A exposição retrata a importância da comunicação para as transformações da sociedade. O acervo é do Museu Histórico das Irmãs Franciscanas e exibe objetos marcantes para o desenvolvimento e popularização do rádio. Peças da primeira metade do século passado ou que vieram dos Estados Unidos podem ser vistas por quem visita a entrada do prédio 7 da Unifra. Algumas invenções do homem que registram a evolução da tecnologia também ilustram o espaço que vai estar aberto para visitação até o dia 31 de julho, das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde no prédio 7 da Unifra com entrada pela rua Silva Jardim. Uma última notícia, a Unifra prorrogou até o dia 1º de agosto as inscrições para 6 cursos de especialização. as oportunidades e as inscrições estão no site unifra.br O Jornal da Unifra fica por aqui e você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube Unifra Online. Um bom fim de semana. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto